Outro programa trainee que abriu muitas vagas em 2023 foi o trainee da Schumberger, que agora é conhecida como SLB. A SLB tem um programa trainee com foco em recém-formados, tanto na engenharia quanto nas áreas técnicas. Só que, pessoal, a SLB, diferentemente das outras, ela abre muito programa trainee para engenheiro. Muito, 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 muito. Parece que o foco deles, de fato, é 100% no nível de engenharia e não em outras funções. E aí, eu acredito que é muito importante a gente começar a ter esse nível de atenção. Por quê? Que aí você não vai colocar a sua energia em empresas que não vão dar oportunidade para você. Se você tem nível técnico, eu miraria em outras empresas do que, por exemplo, na Schumberger. por mais que a Schumberger tenha vaga para técnico, entendeu? Esse é um ponto importante. Aqui no TikTok, aqui, o Reinaldo Maciel falou, estou finalizando o curso técnico e eletrônico. Como faço para trabalhar embarcado? Maciel, existem vários caminhos para você e esse como trabalhar embarcado precisa ter outras coisas anteriores antes do como. Tem que ser o porquê do trabalhar embarcado e aonde você vai trabalhar embarcado baseado no curso que você tem para você fazer. O que você precisa fazer para trabalhar embarcado até você encontrar o como. Então, para você conseguir encontrar esse como, eu te aconselho você a seguir nosso canal no YouTube, aonde tem várias coisas, mas eu vou trazer dicas práticas para você no final porque a sua pergunta foge um pouquinho do tema, mas eu vou responder você, beleza? Continue com a gente até o final e obrigado pela rosa que você mandou para a gente. Então, pessoal, quais são os principais programas de trainees que a Schumberger abriu no ano de 2023? Isso que eu estou falando aqui, pessoal, eu tirei diretamente do site deles e tirei diretamente do LinkedIn do ex-recrutador responsável pelos programas trainees, beleza? Então, vamos lá. Engenheiro, engenheiro, quando eu falo masculino, é masculino e feminino, tá, pessoal? Engenheiro de manutenção e campo trainee, que é o Field and Maintenance Engineer. Eles utilizam muito, pessoal, expressões em inglês, tá? Então, eu coloquei aqui em português para vocês para ficar mais fácil, mas todas essas vagas que estão nesses perfis estão em inglês, tá? Então, tem, ó, Field and Maintenance Engineer, que é engenheiro de manutenção e campo trainee, engenheiro, engenheira trainee, engenheira de reservatório trainee, geólogos trainee, e eles abriram um programa chamado Tech Maintenance Program, que é um programa focado, é 100% na questão de manutenção para técnicos e engenheiros, tá? Inscreva-se... Inscreva-se...